Hoje o dia foi de protesto na BR-349 em Correntina, no oeste do estado. Moradores da cidade estão bloqueando a rodovia desde as 9 da manhã, queimando pneus. Eles protestam contra os acidentes no local e reivindicam a construção de um anel viário na cidade para a circulação de veículos pesados. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma carreta atingiu e matou duas pessoas no trecho urbano da rodovia, isso nesse domingo. Uma casa também ficou parcialmente destruída. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante o protesto, o grupo só está permitindo a passagem de veículos pequenos a cada meia hora. Os manifestantes dizem que só vão deixar o local depois da chegada de representantes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.